1, 2, 3 e... Ca... Casicim! Olá pessoal, noivinhas, eu sou a Ana E eu sou a Darlene e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se você já é uma noivinha casicim, não esquece de dar o seu like Se você ainda não é, se inscreve no nosso canal e nos siga nas redes sociais Nosso Instagram é... Arroba canal casicim Mas hoje a gente vai falar sobre um tema Que é muito recorrente no meio assim das noivas Que é... Posso desconvidar uma madrinha? É treta! Hoje é dia de novela mexicana Babado, confusão, você vê por aqui Ok, ok Então, o que acontece, né? Vou te dar uma resposta assim, a grosso modo Sim, você pode fazer o que você quiser, né? Acresamento de suas regras Só que, falar assim é muito fácil, né? Mas assim, às vezes, desconvidar uma madrinha envolve muita coisa Envolve família, envolve uma amizade assim de muito tempo E é uma situação que você fica se sente empurralada Eu acho também que hoje em dia acontece mais, só a opinião, tá? Porque a quantidade de madrinhas e padrinhas acaba sendo maior Então assim, são muitas relações pra você administrar E uma coisa que você pode fazer E uma coisa que você pode fazer pra evitar de depois ter que te convidar e tal É não chamar com muita antecedência Porque às vezes você chama até antes mesmo de começar os preparativos do casamento Você já tem aquela coisa na sua cabeça de uma coisa horrível, é adolescência Adolescência você promete pra todo mundo Ah, quando eu casar, amiga, você vai ter uma amiga Aí chega lá, 15 anos depois, tá lá você A nossa dica é espera Comece preparativos Às vezes uma pessoa que você não imaginava Porque assim, sempre foi uma pessoa querida e tal Mas agora tá super solícita, tá super feliz com o seu casamento Vocês acabam se aproximando E você não chama aquela pessoa Ou o contrário, você contava muito com uma pessoa Amiga de infância, até familiar Aquela pessoa não chega junto Então a gente fala pra vocês esperarem Comece preparativos primeiro Vão chamar as madrinhas 6 meses antes do casamento Porque aí você dá tempo dela se organizar Dela se preparar, né O vestido, as comemorações E também você já tá mais com um casamento bem adiantado aí A organização e já tem mais certeza de quem você vai chamar É, porque muitas noivas acham, né Não, vou convidar logo porque elas vão me ajudar nos preparativos Só que gente, na verdade, isso assim Acaba sendo um pensamento muito enganoso Porque nem sempre a madrinha pode participar dos preparativos com você Ir pros locais visitar o fornecedor Ajudando as lembrancinhas, né Cada um tem assim a sua vida Então assim, você tem 10 madrinhas Você não deve esperar pra evitar, assim, frustrações E que todas elas vão chegar junto Mas isso também não quer dizer que elas não se importem com o seu casamento, tá Então assim, separe isso Você tem que avaliar o que aconteceu Às vezes houve uma briga, um desentendimento Uma falsidade Você descobriu porque falava mal de você Que a doida não era sua amiga Muitas noivas já relataram Vou até contar um caso pra vocês daqui a pouco De inveja no casamento Também tem a questão da sua amiga estar em outra fase de vida Então às vezes ela acabou de romper um compromisso Então ela não tá no clima de se animar pro casamento Porque ver aquilo tudo pode ser gatilho, né Pra ela ficar pensando, relembrando, remoendo Às vezes ela tá grávida Então as preocupações dela são outras Os preparativos dela são outros Ou acabou de ganhar um neném Então são fases da vida Que a pessoa não é que ela não vai ter raiva Vai ter inveja Ou não quer estar com você Mas ela tá num outro momento dela Que você tem que respeitar E eu acho que esse tipo de situação Você já chama a pessoa Sabendo que ela não vai participar Da forma como você esperava que uma madrinha participasse É o momento da vida dela Assim como o momento da sua vida E não tem que desconvidar E romper uma amizade por causa disso Mas você tem que ter em mente Que você, por exemplo Você não precisa se sentir na obrigação De convidar todas as suas amigas Você convida-se uma amiga daquela da escola Mas aí você tinha quatro amigas Ah, tem que convidar todo mundo Não necessariamente Ou então vou convidar uma amiga do trabalho Ah, mas tem que convidar todo mundo Da igreja, tem que convidar todo mundo Não precisa Ah, vou convidar um irmão Não tem que convidar todos os meus irmãos Não necessariamente Você tem que estabelecer alguns critérios Porque às vezes você fica chamando na afobação Ou então até mesmo Porque você não tem coragem de dizer não E acaba tendo um desgaste muito maior lá na frente Se alguma amiga sua se convidar Alguém fala assim Você é madrinha Minha filha, se faz de boba Se faz de boba Assim, sabe Espera chegar mais perto E deixa morrer a sua história, né Acho que a pessoa com a maturidade Ela não vai romper uma amizade Porque não foi convidada Mas você explica os seus critérios Muita gente até às vezes usa Pessoas que são casadas Não, vou chamar gente só que é casada Então vou chamar só pessoas da minha religião Sei lá, cada um tem um critério diferente E uma coisa aconteceu comigo Por exemplo Uma das minhas madrinhas Era uma amiga minha do colégio Desde a época do colégio E eu não tinha só ela de amizade que eu levei pra vida Então eu reuni É bom sempre ser claro, né Não teme os termos Ela pode imaginar o que ela quiser Não, sempre conversa Todo mundo é adulto E eu chamei as minhas amigas do colégio Pra conversar E falei, ó Eu vou chamar essa minha amiga só Porque ela é a minha amiga mais antiga Desde a quinta série A gente é amiga E ela vai representar todos vocês Porque no altar Eu não posso levar todo mundo E tal E todas nós continuamos sendo amigas Essa minha amiga que foi minha madrinha Chamou todas nós Mas é o critério dela Ela quis chamar todas nós E tá certíssima Outra coisa também Uma amiga minha Falou comigo Ela não jogou em direta não Ela foi assim Ela é bem clara assim Ela falou Ah, eu pensei que você me chamava pra ser madrinha Mas ela não falou chuteada não Ela só falou que ela achava isso Eu falei, ah, o meu critério Que o meu critério foi esse Chamar amigas que são minhas amigas assim Ou foi a minha irmã e a prima Que me conhecem desde criança Ou amigas muito antigas Foi a Ana e essa minha outra amiga Então assim, foi o critério que eu usei E eu falei isso pra ela Você é muito minha amiga Nós somos chegadas realmente Ou até hoje nós somos muito amigas Mas eu não tinha amizade Eu tinha que estabelecer um critério Porque você é cercado as pessoas que te amam Você tem que escolher algumas pessoas Ai, bem Cercado as pessoas que te amam Ai, bem, a parada Ai, não é mais a Darlene A Darlene realmente é uma pessoa que se doa muito Então assim, ela tem muitas amizades assim E são sinceras Olha só, eu também tenho muitas amizades Eu não tenho madrinha Não Eu não tive Mas porque eu não quis, tá? Eu estou sentindo uma treta Eu não quis Eu tava numa fase no meu casamento Que quase que eu não tenho um buquê Porque eu não tava fazendo textão Dami paz Depois eu acabei colocando Mas badrinha, badrinha Meu noivo e eu na época A gente disse Ah, badrinha, tá aqui Ah, não precisa não Eu não colocava Mas teve um grupo de amigas Que, por exemplo, organizou o chá As brincadeiras do chá pra ela Essas coisas Só que na hora de entrar, não Ela só entra É, é porque eu quis Abrindo parênteses, né Eu quis uma cerimônia assim Muito voltada pro Lucas e pra mim Então assim Na época, não sei, gente Era um clima Se eu fosse hoje Se eu casasse hoje Eu ainda não teria badrinha Mas alguém falou É critério Cada um tem o seu Mas as pessoas Mesas amigas aqui, ó Algum Duas delas, né Peraí, porque eu fico chateada Não, brincadeira Fiquei mal E ó E me deu um presente Elas me deram um presente De madrinha Mas tu podia te levar Não teve gasto com roupa Amei Não, eu não reclamei Não, eu fiquei feliz O que inclusive Também é um outro ponto Que acaba gerando estresse Ah, quer cor Quer escolher o modelo Então assim Você já vai escolher Essas madrinhas Você já conversa Olha, eu quero essas coisas Já vai, né Deixando tudo as claras Pra evitar Qualquer contendo Porque tem gente Que briga real Por causa de De vestida Assim, de cor Que não quer usar É, cara É uma situação muito complicada E outra coisa É, avalia Se você realmente Se você realmente Quer desconvidar Porque você pode romper Uma relação Pra sempre Tá A gente fala Claro Você tem que fazer O que você Vai se sentir bem Se você não tem uma pessoa No altar Então siga seu coração Mas também Não aja Só com Na hora da raiva Conversa com seu noivo Conversa assim Com outras pessoas Que vão te dar bons conselhos Porque você pode romper Uma relação de vez E depois se arrepender Essa questão É, a gente tem que levar Muito a sério Porque noiva Quando tá na organização Fica muito emocional Fica muito sensível Então pode ficar É, muito magoada Por coisas pequenas Você tem que abaixar As suas expectativas Você tem que chamar Aquelas pessoas Pra serem suas madrinhas Porque você as ama Não porque elas vão te ajudar Claro que a gente Acaba esperando isso Mas abaixa um pouco A expectativa Pra você não Como a Ana disse, né Romper uma amizade Por exemplo Eu fui chamada Pra ser madrinha Eu tinha acabado De ganhar minha filha Aí eu já falei Eu falei Eu não vou poder ajudar Porque eu acabei De ganhar minha filha Ela falou Tá muito preocupada Com o vestido Aí eu falei Poxa, por favor Me entenda Que eu vou ter que Mandar pra você O meu vestido Porque ela queria Tudo certinho E eu mandei Do jeito que ela queria Mas Porque o meu corpo Tá mudando Eu fui madrinha Minha filha tinha 3 meses Ou seja O corpo da mulher Tá mudando muito ainda Então ela ficou Super tranquila Ela sabia Que eu ia cumprir Eu deixei tudo claro Pra ela Mas ela em relação A mim Teve as expectativas Assim mais baixas Porque ela sabia Que eu não ia poder ajudar Vou contar agora O caso que eu prometi Não é sobre mim É sobre uma noivinha Que compartilhou Nas redes sociais É o dilema dela Ela falou que Durante a organização Do casamento dela Tinha uma amiga Que claramente Tava assim Muito enciumada Assim né Com inveja Daquele momento Não que ela Fizesse por maldade Mas que claramente Ela tava sentindo Muito frustrada Na vida pessoal dela Em relação a um relacionamento E quando a amiga dela Apareceu No caso a noiva Super feliz Cheia de expectativas Ela não conseguiu Lidar bem com isso Então assim Durante os preparativos Ela era muito dura Muito crítica E não é aquela crítica Que fala assim Pra dar um toque Poxa amiga Tá exagerada Não é aquela crítica Pra sabe Magoar a noiva Ofender Não demonstrava interesse Então ela ficou assim Naquele dilema né Porque ela ficou Muito desgastada E imagina né Isso durante o processo Da organização E ela ficou assim Cara Que que eu faço Eu desconvido Só que era uma amiga De muitos e muitos anos Ela falou assim Cara E agora É aquela Nunca de bico né Que que você faz Essa noiva Ela optou Por deixar assim Ela entregou Nas mãos de Deus E falou Cara Eu vou Vou relevar Sabe E vou deixar ela no altar Tem gente que não tem Esse limite né Tem gente que A pessoa Já tá esgotada Então Vai de cada um Mas ela decidiu De deixar essa amiga dela E ela falou Que no dia Do casamento Essa amiga Foi super solista Ela tava Transformada Super atenciosa A madrinha do lado A madrinha do lado Tudo que ela não fez Durante a organização No dia Ela se dispôs a fazer E foi tudo maravilhoso O clima ficou maravilhoso Sabe E aí que passou O casamento Elas continuaram Super amigas É assim Um exemplo né Que talvez você Possa E queira considerar Né Às vezes você Tem essa amiga aí De muitos e muitos anos Que não tá sabendo lidar com a situação E você fica assim Desconvido Ou não desconvido Então A gente falou no começo do vídeo Que De uma forma assim Crua Você pode desconvidar Mas Repensa Sabe Pra Não ter assim Um arrependimento Muito grande depois E a máxima Que você tem que levar No final desse vídeo todo Né A máxima é Se vai te doer Ver aquela pessoa No seu altar É melhor você Conversar com ela E ela não ser mais Sua madrinha Mas pensa isso A longo prazo Depois daquele casamento Vocês vão Depois daquela festa Você quer manter Essa amizade Você quer manter Esse contato Então você tem que pensar Muito bem A gente não vê Que no final Falar Pode Não pode É uma coisa Muito pessoal Só você sabe O que você tá passando Mas a escolha é sua É Mas avalia bem direitinho Não tome nenhuma atitude Tanto em convidar Quanto em desconvidar Não tome nenhuma Dessas atitudes Assim Sem pensar Sem avaliar direitinho Porque Você pode ficar Numa situação muito chata E perder uma amizade Muito valiosa E saiba que você Não é a única Tá O relato de noivinhas Que passam Por uma situação Assim desagradável Com as madrinhas É assustador Foi essa quantidade De relatos Que nos trouxe Aqui pra gravar esse vídeo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijo Até a próxima E Case sim